aberto aqui na ponta direita especialidade dele aí o gabriel pereira já deixou o primeiro sentado no chão sai o cruzamento para dentro da grande e a bola veio celos e o luiz henrique cercado por dois ali perto da bola abriu pereira vai ficar com o lateral aberto aqui na ponta direita gp volta no fagner de a movimentação na frente juliano ajeitou com o peito gabriel trouxe para a perna esquerda ele tentou bater bola desviada é esquisito repare que o gabriel bate meio que parecendo chutar no gol né bola pega ali no barcelo ajeitando essa bola de cabeça joão vitor concluiu mal fulminense tem um problema de aproximação jogadores na meia-direita juliano aí pro gp tentou um drible foi desarmado pelo barcelos chegou bem o lateral do fulminense passou com o giro lá vem a cobrança bola alta subiu roger quer dizer a bola vem para trás vai rolar para o lado e ao mesmo tempo o fulminense está se aproveitando está tendo espaço para bater no gol pereira está colocado na esquerda e a bola alta bem aberta chegou o giro conseguiu o jogador do fulminense bate no gol o russo tocou no gp gp caiu fagner o gp habilidoso ele é abusado ele vai para o drible deixou para trás o barcelos evita ali a chegada do iago procurou alguém solucionou bem com o gabriel pereira voltou no renato o renato vai deixar sair pela direita jogou ali no roger guedes um tapinha para o gp voltou no roger tentou o lançamento do gp tira de cabeça ameaçou partir e preferiu ficar o fagner se manda gp traz por dentro do outro vai tentando construir espaço aqui na ponta para ele tentou lançar para o meio da grande área tira de contra 51 do corinthias que foi apenas o décimo segundo na entrada da área gp com o corpo acabou ganhando a jogada chegar atropelando apenas atacar melhor que o corinthias olha o corinthias o gabriel pereira para o roger guedes bateu cruzar a área a bola vem ali na primeira trave o desvio do cantilha vem ali o corinthias tentando encontrar o espaço a bola vai lá para a ponta esquerda no gustavo pereira no gabriel pereira está aqui na meia lua é a bola erguida pelo pelo gabriel tira do lado consegue em direção ao nino mas o toque de cabeça para no gabriel pereira roger guedes tá e o renato augusto gp vai encarar a marcação ali faz o cruzamento na grande a santos lindo toque aqui com o roger guedes fez o corte samuel gp cruzou na área a bola foi desviada no meio do caminho gustavo deixou sair deixou sair ela no gabriel tá aberto bola vai sobrar aqui para o gp o gabriel pereira o nato passa que você quer dizer se desloca lá no meio ele preferiu gp aqui na esquerda a sombra o gabriel pereira muito marcado não sai para o renato augusto o gabriel pereira evita o chaveiro mas foi mais rápido foi mais justo fábio santos gp ele teve que consertar ali várias jogadas o gp agora joga de santos aí para o gabriel pereira volta no renato pode até bater arriscou o tiro virada total aqui na ponta esquerda gabriel pereira o bandeirinha tá pegando impedimento e apareceu para fazer o corte e aí o renato augusto com o gp vai ganhar o lateral e para perceber que o fabinho tá pedindo para inverter os pontos deu uma risadinha o que é a experiência olha o gp sai o cruzamento para dentro da grande área tira de cabeça o salmão da esquerda ele encara a marcação sai o cruzamento lá na segunda trave chegou para bater e aí na marca dos 23 minutos um belíssimo gol no cruzamento que vai sair aqui do lado esquerdo com o gustavo mosquito repare com o pereira tá abandonado lá do outro lado e ele chega chapa boa bola que bola do fagner né para o gabriel pereira agora o fluminense tá meio desarrumado aqui roger guedes passa total lá para o barcelos mas no meio do caminho olha que bonito gabriel pereira matou no peito ali e somos todos campeões aqui e aí aí